Bom, o Bruno chegou. Oi, Bruno. Olá, pessoal. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Gabriela. Eu sou formada já na matemática aplicada. Fiz algumas coisinhas aí enquanto eu estava como aluna. E estou ajudando aí agora o pessoal como coordenadora de marketing. Comunicação e marketing. Isso. E o Bruno? Eu sou o coordenador geral da CEMAP. Eu não sou da matemática aplicada. Eu sou da estatística, na verdade. E foi uma oportunidade que a gente acabou encontrando. Trazendo para o professor Eduardo. E só recapitulando o que eu tinha falado antes. Agradecer tanto o professor Eduardo quanto o professor Marcos. Eduardo Valle que está lá atrás. Que eles deram total apoio para a gente. Numa reunião que a gente fez. Foi muito legal. Então, eu sou da estatística, coordenador geral. E... Estão vendo, né? O pessoal está se empolgando, né? Então, a estatística está vindo em peso. Todo mundo é amigo. Sim, com certeza. A gente não... Eu acredito que ainda tem várias. Daqui a pouco vai acabar. Isso é verdade. Vai começar a ficar competitivo, né, professor? Bom, a gente tem mais dois coordenadores que não estão aqui presentes por enquanto. Talvez eles cheguem aí. Que um trabalha e o outro está rolando o cofre aí para vocês depois. E a gente queria falar um pouquinho sobre quem é a CEMAP. Como a CEMAP começou. Qual o objetivo principal da CEMAP. E algumas regrinhas para vocês entenderem como que vai rolar essa semana. A primeira coisa também é que eu queria agradecer ao professor. Que eu formando, a gente fez uma última reunião. E veio o Bruno com essa ideia maluca de fazer uma semana na matemática aplicada. Gente, por quê? O cara da estatística quer fazer uma semana na matemática aplicada? Ok, então, né? E juntou eu, o Bruno, o Vinícius e o Lucas. Que não estão presentes aqui agora. Mas vocês vão com certeza conhecê-los mais tarde. E montamos a CEMAP. Que por sinal, vocês com certeza já viram o logo. E quem descobrir qual é o easter egg do logo. A gente está pensando aí o que vai rolar. Alguém já chegou a se perguntar o que é esses números aí? Não se perguntaram. Ninguém se perguntou por que esses números estão assim? Já se perguntaram? Então, vamos ver quem até o final da semana consegue. Peraí, peraí. Tem professores aqui. Vamos ver se eles já... Professor, eu sei que você já fez umas multiplicações aí. Rolou alguma coisa? Já descobriu o que é? Não, segredo. O segredo é de status aí. Deixa aí para a galera aí. Pessoal jovem aí. Já pensei muito. Vocês podem ver, né? Muito cabelo. Deixa a galera. Tem muito cabelo aí, ó. Uma membro nossa. Quando a gente fez a nossa primeira reunião. Essa foto aqui, a gente contou qual que tinha. A gente fez a nossa primeira reunião quando a gente juntou os nossos 13 membros. Não tinha todo mundo no momento, mas a gente conseguiu juntar 13 membros, contando com nós quatro, os coordenadores. E eu contei que tinha uma coisinha meio estranha ali. Ela ficou muito pirada. Até agora ela não sabe. Já, já, vocês perguntam para a Camila se ela conseguiu. Ela não conseguiu. Bom, aqui é a fotinha da nossa primeira reunião. Então, aqui a gente apresentou a proposta. Nós quatro apresentamos a proposta para todo mundo aqui, que seriam os nossos membros em preto, que todo mundo já descobriu aí. Que são tanto cursão quanto matemática aplicada. Sim, tem cursão sim, porque o cursão faz uma grande parte de quem é o 28. Porque, querendo ou não, vocês vão escolher o 28 no futuro, né? Ou não. Tudo bem. Então, esses são os nossos quatro coordenadores. Eu, como marketing e comunicação. O Bruno geral, mandando nós três. O Lucas aqui, que é o de infraestrutura, que organizou toda a parte da semana mesmo. E o Vinícius, que participou de ajudar a parceria. Uma coisa interessante até do... Uma coisa interessante, aí tem o Lucas, que ele é 014, né? Do cursão e da matemática aplicada. E o Vinícius, que ele é 013. Se tiver a oportunidade de conversar com ele, que ele entrou na física, ele acabou escolhendo física, ele fez um monte de matéria, né? E aí, depois, ele acabou escolhendo a matemática aplicada. Acho que, em nenhum momento, a gente quer que vocês... Sei lá, de alguma forma, que vocês obriguem, assim, ah, não, vamos para a matemática aplicada. Mas, assim, que vocês tenham o melhor embasamento para tomar a melhor decisão para esse tipo de coisa não acontecer. Você faz matérias, aí você se desgasta, e aí, depois, você vê que o que você realmente queria não estava ali, né? Então, aqui na CEMAP, é uma oportunidade para vocês conhecerem a matemática aplicada e, aí, tomar a melhor decisão quando vocês forem escolher o curso que vocês querem seguir, os cursos do cursão, né? Um dos principais motivos pelo qual a gente viu, e a gente, professor, a gente quis tanto fazer isso, porque eu e alguns outros membros que estão participando com a gente, a gente teve dificuldade em entender o que era matemática aplicada. Na FM, muitas vezes, eles falam muito da física, mas nem sempre tem tanto da matemática aplicada. Quando eu fui descobrir, eu sou 0,12, quando eu fui descobrir o que era matemática aplicada, eu estava no meu quarto ano. Eu fiz cinco anos. Então, assim, é muito tempo para você esperar descobrir isso, entendeu? Então, a gente viu que existia uma necessidade de a gente informar mais todo mundo e foi lá onde também que a gente deu vontade de mais, né? Então, continuando aqui, esses são os membros de comunicação, os de infraestrutura e o de parceria. E, juntos, a gente fez tudo isso acontecer, gente. Aqui, o Bruno vai falar um pouquinho mais para a gente. Uma ideia que a gente teve junto com a... O pessoal da Semana das Estatísticas, eles costumam trazer stand, né? Mas eles trazem só para o horário de coffee break, coisa assim, que acontece no horário noturno. E aí, a gente conseguiu conversar com as empresas para que elas viessem em um horário mais cedo e pudessem falar não só com quem é aluno da... com quem for congressista da semana, né? Então, assim, hoje está a Condúctor aí, amanhã está a Unisoma e na quarta-feira está a Century. Se vocês puderem dar uma passada, levar seus amigos, conversar, é uma oportunidade de trazer um pouco do mercado de trabalho para perto da gente. Vocês têm pessoas aqui que entraram esse ano na Unicamp e aí vocês vão ver que logo vai acontecer a Talento. Aí, quando você vai lá na Talento, muitos não sabem, você vai falar assim, ah, faço matemática aplicada, no caso, ah, eu faço estatística. E muitos, eles não sabem, porque eles vêm procurar muito engenheiro, coisa assim. Então, é sempre uma dificuldade em conversar com algumas empresas sobre mercado de trabalho nosso, né? Então, por mais que tem muita oportunidade, mas os caras só enxergam o engenheiro, mas, assim, oh, mas eu faço isso aí melhor que o engenheiro, o cara não sabe. Então, é um problema, né? Então, assim, aproveitem essa oportunidade que a gente está trazendo aí para vocês, né? De poder conversar. Sei que tem muita gente que é nova, de Unicamp, entrou esse ano, mas, ainda assim, já tem algumas coisas que dá para perguntar para se estrelharem o melhor caminho de vocês durante a graduação, né? Então, a Condúctor, a Unisoma e a Senna, que vai falar um pouco com vocês. Aqui tem, não umas regrinhas, mas os pedidos que a gente gostaria de fazer para vocês, né? A gente montou a semana para que vocês participassem, o máximo que vocês conseguissem de palestras. Não escolher uma, escolher outra. A gente gostaria de pedir a oportunidade para que vocês viessem ver todos os cronogramas, todo o nosso cronograma. Vocês já viram o que tem aí atrás do caixazinho? Tem aí atrás do caixazinho, o cronograma todo bonitinho. Então, tem os minicursos, né? Participem dos minicursos. A gente não quer fazer atividade só agora, durante a semana. Então, a gente teve demanda, que a gente fez um questionário na nossa página. Então, tem uma demanda de outras coisas que os alunos, eles querem aprender, né? Então, a gente quer tentar trazer mais minicursos de outras linguagens, MATLAB, outras linguagens que os alunos tenham interesse. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai tentar aproximar cada vez mais essas coisas para que aconteçam não só durante a semana, né? Então, aqui da palestra, mais ou menos o que eu comentei, a gente tem muita palestra, a gente tentou trazer com várias áreas, né? Tem um professor que vai dar uma palestra de física espacial, tem o professor do pôquer lá de Nimeira, lá, né? Então, legal, né? O que mais? Tem o professor Johnny, um professor que tem muita experiência, que vai falar aqui com a gente hoje. tem o professor do IC, que vai falar sobre criptografia. Vai vir o pessoal na sexta-feira, não está o nome, mas é o pessoal que trabalha na... que desenvolve aplicativos junto com a Apple, lá do Instituto Eldorado. Então, é o Apple Campus Rap, que eles vão vir conversar um pouco com vocês, né? Então, eles trabalham com coisa de matemática aplicada. Eles vão trazer o que é que... alguns problemas na Apple, que foi resolvido usando matemática aplicada, também para vocês. e os brindes que estão aí, espero que vocês tenham gostado, né? Como vocês já gostaram aí, né? O crachá. Sempre usem o crachá, por favor, porque, principalmente no coffee, a gente... o coffee está meio que contado para a gente conseguir dar o coffee para vocês. Então, se tiver muito fluxo de outros alunos que não estão na semana, pode dificultar um pouco para a gente, né? E uma outra compreensão que eu gostaria de pedir para vocês é que, desses dois coffees que a gente está montando aí, os coffees noturnos vai ser para uma empresa que vai poder vir aí trazer o coffee para a gente. E, de uma outra parte, a gente que acabou montando, agora a gente vai montar o coffee para vocês. Então, não vai ser aquela empresa, a gente não vai estar certinho, tudo bonitinho, mas a gente está se esforçando para tentar trazer o melhor para vocês, né? Então, uma oportunidade que eu peço para vocês também tenham um pouco de paciência com a gente na organização, né? E é isso. A gente está aprendendo também, tá? Primeiro significa um número um. E a primeira vez. Aí, do minicurso, né? O minicurso de R, tem algumas pessoas que talvez não conhecem a linguagem que vai estar no minicurso. Nesse minicurso, eles vão resolver EDO, vai ser uma coisa bem interessante, que a gente não vê ainda mais com R, que tem uma impressão que é mais software estatístico, coisa assim, né? Então, eles vão falar, e é um pessoal da Embrapa, que a Gabi pode falar melhor. Na verdade, eles não vão dar um minicurso de R, eles vão dar um minicurso sobre o pacote que eles desenvolveram, entendeu? É só para vocês deixarem claro também, que, assim, muitas pessoas se inscreveram e não tinham tanta base em R assim, foi um pouco pensado, porque não vai ser um minicurso de R, explicitamente, introdutório, vai ser um pacote que eles desenvolveram, que ainda nem está publicado, que eles vão vir aqui especialmente para dar a primeira vez que eles estão usando o pacote para outras pessoas, entendeu? E do Latex, que o pessoal metade já foi hoje, metade quinta-feira, e do Ames, que é a empresa da Unisoma, aquela que vai vir, vai ser aqui no auditório mesmo, que eles vão fazer uma demonstrativa de Ames, que vai ser juntamente com o objetivo do desafio Unisoma, que alguém já se inscreveu no desafio? Quem já se inscreveu no desafio? Levanta a mão aí. Legal. Eu vou explicar um pouquinho mais ou menos como que vai ser, só por quem não entendeu ainda. O desafio Unisoma, eles vão lançar na quinta-feira, uma hora da tarde, aqui no auditório, que vai ser aberto para a Unicamp inteira, com exclusividade, um pouquinho de preferência para vocês, mas não vai ser só para vocês, e eles vão lançar o desafio, que vai ser um problema real de uma empresa real, que chama... Qual é o nome da empresa? Fruta Imperfeita. É um problema que eles têm mesmo, que é uma startup, e vão lançar, e vai ter acho que três semanas para ser feito o desafio em grupos, tem já o documento com todas as regras no site e a inscrição. E quem ganhar vai ganhar R$ 1.500, e a chance de conhecer a empresa, mostrar o trabalho que vocês fizeram para a empresa, pessoalmente, também no INE, e afinal, se não me engano, vai ser na Unisoma em si, lá no escritório, então vai ser bem interessante. Então, isso é meio conjunto, por isso que a Unisoma está dando um mini curso, porque eles querem fazer esse desafio para vocês também, e oferecer esse prêmio. Vai ser em grupo. Vai ser em grupo. O desafio é de duas a quatro pessoas, o grupo. E aí, na sexta-feira, a gente vai ter uma computarização, porque não vai ter bebida alcoólica. Eu não sei por que que ele vai olhar o prêmio. Brincada. Vai ser. Ele toma bronca. E aí... E professores estão convidados? Convidados, mais convidados. E aí, para vocês que são inscritos, vocês vão ter garantido, é só ir lá com a gente, né? Então, assim, para a gente começar o semestre, o pessoal voltando de férias aí, a gente tem um momento nosso para a gente conversar, colocar o papo em dia aí das férias, né? Porque mais já vão aproveitar aí a semana. Mas a gente quer fazer algo, seja tranquilo, seja para a gente, a gente ficar tranquilo lá. E os inscritos grátis, e tem um evento no Facebook, então, deem uma olhada lá, confirme a presença, chamem amigos de vocês que não são congressistas para poder participar. E a gente também vai fazer um evento bem legal, né? Então, a pulseira, elas vão ser distribuídas a partir de quarta-feira, recebendo o ponto ali, não vai ser terça-mestre, falou pouco, que vai ser na quarta-feira, que a gente vai controlar a entrada na confraternização pelas pulseirinhas. Então, na quarta-feira, a gente vai distribuir para vocês. Se tem interesse, então, na quarta-feira, pega com a gente, ok? Vocês responderam? Teve algumas pessoas, o Lucas mandou um e-mail, algumas pessoas já responderam, falando que ficaram interessados, então, a gente espera que vocês fiquem interessados e possam ir na confraternização. E aí, alguns outros avisos, a mesa redonda, vai ser um espaço... Só um pouquinho, né? A mesa redonda, alguém sabe qual é a ideia da mesa redonda? Ninguém nunca ouviu falar de uma mesa redonda? Não é redonda, né? É retangular. Mas, ok. A ideia de uma mesa redonda é conversar, literalmente. a gente trouxe quatro pessoas, quatro ex-alunos do IMEC, Matemática Aplicada, que trabalham em diferentes áreas hoje, tipo, com diferentes idades também, mas o objetivo era ex-alunos do Matemática Aplicada, curso 28. E todos eles vão vir aqui, especialmente, para eu conversar com vocês, tirar dúvidas, tipo, que vocês tiverem na mente, assim, qualquer coisa, eles vão perguntar. Vocês vão perguntar e eu vou estar aqui mediando essa conversa com vocês. Então, a gente vai ficar aqui a partir das oito horas até vocês descansarem, porque eles estão aqui exatamente para responder a pergunta de vocês. Vai vir, então, o Lucas Dionísio, a Chete, a Fabiana Silva e a Marina Vazquez. Temos um professor, uma doutoranda e duas pessoas que trabalham no mercado de trabalho. Uma há algum tempo, já, considerando mais ou menos a idade da professora. e uma pessoa que acabou de entrar no mercado, que se formou faz pouco tempo. Então, pegando bem diferentes áreas e mesma formação. Feedback agora com você. Ah, e assim, como a gente vai ter continuidade, vai ter outros eventos, a gente quer sempre estar melhorando, né? Então, a gente vai sempre mandar para vocês feedback por e-mail. Por favor, vocês respondam o feedback das palestras que vocês participem, porque vai ser muito importante para a gente para as próximas comissões para eles escolherem melhor o que vai ser de conteúdo, coisa do tipo. Então, esse tipo de coisa é meio chato, às vezes as pessoas não... A gente não tem um retorno muito alto de pessoas que respondam, mas, por favor, vai ser rapidinho. A gente não vai fazer algo que você vai ficar lá escrevendo um textão ou várias páginas ticando. Vai ser alguma coisa bem simples que seria direcionada um pouco para a gente. e aí a gente vai dar também alguns brindes durante o dia. hoje, vamos ganhar mais, só que aí vai ter sorteio. Todos têm chance, todas têm chance. Ela ficou animada, mas todo mundo tem chance. Chance é igual de todo mundo aqui. A gente vai roubando. A chance é igual, todo mundo ganha. Menos no último, na sexta-feira. A gente vai dar um brinde de certa forma especial para vocês e aí a gente vai contar a presença de vocês nas palestras. Então, os que tiverem com maior presença, a gente vai colocar um peso e vai ter uma chance de ganhar. Vai valer a pena. Participe de todas as palestras possíveis que vai ser muito massa. É isso aí. Partiu o voto. Muito obrigado. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Já volto. Pode não botar a mão? Tem problema, não? Tudo certo? Todo mundo quer coffee? Muito coffee, sim? Então, tá bom, gente. Fechou-se. O professor quer falar uma coisa? Diga, professor. Tá. Bem, parabéns a todos. Não tenho dúvidas que já é um sucesso. Na minha modesta opinião como coordenador, a CEMAP será um evento anual, oficial, do calendário do IMEC, né? Certamente, com o apoio da direção aí. E o ano que vem vai ser, tem que ser maior ainda, porque ano que vem 50 anos de IMEC, gente. Ó! 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 O que nós desejamos, né? O professor Amélia aqui também tentando a direção, é... Que seja uma semana muito produtiva pra todos e contem conosco no que for... É... O que vocês tiverem de dúvida. Dúvida nessa hora é normal. Tá ok? Então, vamos aproveitar essa semana aí de bastante atividades. Gabriela, parabéns aí a toda a equipe. Então, sucesso a todos. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigada.